Não vou passar de mil e duzentas da quebrada E pra quem desacreditou, nós tamo aí Sem cap, barulhando, ouro, insana, danada Subindo o voucher das perigosas daqui Fumando skunk que o bonde não fuma paia Das pedalada passamos as supeas do cati Calando a boca de todos, filha da puta Que falou demais quando era lá no polícia Ah lá, ele tá moscando, achar que o dia tá certo Batendo palma na rua, pensando que faz sucesso Ah lá, fulano estourou, agora ele tá boyzão Pede pra tirar foto, um ele não dá atenção Porque o bonde deu cola de amarok Só marola com os verdadeiros que fechou do sol seu sombrio As pervertida que nunca me deram bola Se oferece pro moleque, a N virou MC Os porrado estufado, cheio de nota Que vem do Morumbi O bonde decola de amarok Só marola com os verdadeiros que fechou do sol seu sombrio As pervertida que nunca me deram bola Se oferece pro moleque, a N virou MC Os porrado estufado, cheio de nota Que vem do Morumbi As pervertida que nunca me deram bola Se oferece pro moleque, a N virou MC O bonde decola de amarok Só marola com os verdadeiros que fechou do sol seu sombrio As pervertida que nunca me deram bola Se oferece pro moleque, a N virou MC O bonde decola de amarok Só marola com os verdadeiros que fechou do sol seu sombrio O bonde decola de amarok Só marola com os verdadeiros que fechou do sol seu sombrio